Olá, boa noite. O governo agora está de volta com as notícias mais importantes do dia. Outros oito países entraram na lista de alerta do Ministério da Saúde para a definição de casos suspeitos do novo coronavírus. Com isso, o número subiu para 16. Pela primeira vez, o Ministério incluiu países fora do continente asiático, como Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes. Isso significa que o sistema de saúde deve aumentar a vigilância sobre pessoas que vão viajar ou que chegam ao Brasil vindas desses países. Na Ásia, também entraram na lista Austrália, Filipinas e Malásia. Nós não estamos aqui adotando uma medida de precaução isolada. Nós estamos alinhados com a Organização Mundial da Saúde. Não há nenhuma medida restritiva e esta lista, ela pode, da mesma forma que ela pode aumentar, ela também pode reduzir de acordo com o padrão epidemiológico em cada território. Hoje é o quinto dia da Operação das Forças Armadas para a Garantia da Lei da Ordem no Ceará. Uma comitiva de ministros visitou o Estado para ver de perto as ações de reforço à segurança da população. O ministro da Advocacia-Geral da União aproveitou para fazer um apelo para que a situação da segurança volte ao normal no Estado. A nossa expectativa é que essa solução seja uma realidade o mais rápido possível. Conclamar também aquelas pessoas que estão envolvidas, que se adotem uma postura de retração desse movimento, é importante. A população do Ceará é quem sofre e ela precisa confiar nas suas instituições e, dentre elas, a polícia. Então, da importância do exemplo de todos os integrantes deste movimento, de um comportamento agora de regresso às atividades normais no menor tempo possível. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, discursou hoje no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Durante quase 10 minutos de fala, a ministra destacou índices recentes, como a queda da criminalidade no Brasil e também defendeu o combate efetivo à corrupção. Na ONU, a ministra falou ainda da assistência prestada pelo Brasil a milhares de cidadãos venezuelanos que chegam ao país em razão da crise humanitária naquele país. Esta foi a 43ª sessão do Conselho. O Banco Central lançou, na última semana, um novo sistema de pagamento chamado PIX, que passa a valer em novembro e deve revolucionar a maneira do consumidor pagar contas e fazer compras. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou as vantagens do PIX para o consumidor. Ele destacou que com o PIX, o brasileiro terá mais uma alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões. Esta edição termina aqui. Uma boa noite e um bom carnaval para você.